Brasil sem trabalho infantil. Esse é o nome do livro produzido sob coordenação da ministra Cátia Arruda e do desembargador James Magno Araújo Farias. A obra foi lançada no Tribunal Superior do Trabalho. A obra reúne artigos de especialistas no assunto e promete ser uma ferramenta de estudo e conscientização. Os textos abordam temas variados, mas com o mesmo viés, proteção da infância e da dignidade das crianças e dos adolescentes. São diversos autores em uma obra coordenada pela ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Cátia Arruda, e pelo desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Maranhão, James Magno Araújo Farias. São muitos juízes colaborando, embora fossem abertos para a sociedade também. E o livro tem uma característica que é de ser editado no centenário da OIT, que é a grande referência internacional de combate ao trabalho infantil. Os textos estão muito atualizados, nós temos uma preocupação realmente em buscar os números mais aproximados da realidade atual e realmente vira uma fonte preciosa de consulta também para os estudiosos. O livro Brasil Sem Trabalho Infantil foi lançado durante o Seminário de Atuação e Políticas de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, realizado no TST. O encontro teve como objetivo organizar e planejar a atuação do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho, em conjunto com os 24 TRTs e os gestores nacionais. Esse programa cresce a cada evento. O lançamento desse livro é um sonho do programa, que todos resolveram se unir. Eu digo a ministra Cátia, o ministro Breno, os coordenadores, os gestores nacionais e regionais e todos que gostam dessa matéria e que quiseram contribuir. Então, é uma obra coletiva da maior importância. E nós estamos muito felizes com o lançamento desse livro. Durante o evento, foram homenageados ainda aqueles que, desde 2013, contribuíram com o desenvolvimento do programa. O primeiro presidente que criou o programa foi o ministro da Lazen e, a partir daí, todos serão homenageados, além da homenagem à própria OIT e ao Fórum Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Os homenageados receberam uma miniatura do painel Evolução Cidadã do artista plástico Toninho Eusébio, que foi inaugurado no TST em outubro deste ano.